Sejam bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, o programa de hoje está super interessante e cheio de dicas para vocês. Confere aí. Temos uma entrevista com o doutor Sávio Martins sobre endocrinologia veterinária. Uma matéria muito linda com a Gabriela Moreira, fundadora da ONG deixa viver. E batemos um papo com o doutor Márcio Vasconcelos sobre quimioterapia em cães e gatos. Tem também o repórter Fuinha, que para nós que amamos gatos, ele vem com uma matéria muito interessante. A lenda das sete vidas. Vamos ver o que esse Fuinha vai aprontar hoje. E ainda tem meu pet é lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, depois de intervalo. A lenda das sete vidas. Gente, eu estou aqui com o Dr. Sávio Martins, que é especializado em endocrinologia veterinária. Dr. Sávio, tudo bem? Como é que está? Olha, muito obrigada por receber a TV Pet Show. A gente tem muita curiosidade, até porque é um assunto que é novo. Pelo menos, acho que aqui na região do Ceará, a endocrinologia é nova. Então, explica pra gente o que faz a endocrinologia no ramo veterinário. Tá bom. Bom dia a todos. É um prazer e uma satisfação recebê-los aqui, tá, no caso. O endocrinologista veterinário, ele é o veterinário responsável pelo atendimento de distúrbios metabólicos, hormonais, né, que acomete os cães e o gato. A gente acaba atendendo aí cães que têm alguma alteração hormonal, né, que você já divideu de um problema lipófis, hipotálamo, né, tireoide. E a gente tem essa missão de controlar essas alterações pra evitar complicações graves até o óbito do paciente. Doutor, e como é a demanda? Porque eu acredito, acho que pouca gente sabe que existe essa especialização aqui na veterinária. Então, como é? Tem muita procura? Como é que tá sendo aqui no Ceará? Assim como, né, eu já citei o que é de praxe, né, a população buscar os profissionais da área médica que entendem melhor do assunto, né, em suas respectivas áreas, né, na medicina veterinária essa carência e essa busca também é realidade hoje, né. Os tutores estão buscando, né, cada vez mais profissionais especializados, né, profissionais que conheçam a fundo aquela doença para que possam oferecer um serviço, um atendimento, né, um maior cuidado, uma maior atenção daquele paciente em específico. Então, a busca vem aumentando, né, em outras capitais do país essa realidade já é bem aceita na população de uma maneira geral, né, mas é que ainda tá engatinhando e tá evoluindo, né, tá aumentando bastante com o passar dos anos, sem necessidade. Doutor Sábio, uma curiosidade. Antigamente não existia tantos estudos, assim, específicos, né, em cada área. Hoje em dia já tem. Então, o senhor afirma que a expectativa de vida aumentou porque as pessoas estão descobrindo o problema e dá tempo, assim, cuidar e tratar? Sim, sim, Catuxa, tá. O que a gente tem observado é que com o passar dos anos, né, não só com a questão da especialidade, mas com os estudos, né, sendo desenvolvidos na área do diagnóstico e também de novas alternativas terapêuticas, né, a gente conseguiu, sim, melhorar a sobrevida e a expectativa de vida desses animais, né, e a gente conseguiu, inclusive, ter dados que mostram, que evidenciam, né, que nos últimos 30 anos a gente conseguiu dobrar a expectativa de vida desses animais e, com isso, garantir uma maior qualidade de vida também, né, que eu sempre falo isso com um dos meus pacientes, que a gente não visa só a expectativa desse paciente, mas também manter uma certa qualidade de vida dele na terceira idade, digamos assim, na melhor idade para eles, tá. Então, a gente consegue, sim, associar hoje um maior conhecimento dessa área específica da veterinária com a melhor qualidade de vida e a sobrevida desses animais. Doutor, na medicina humana a gente vê muito caso de endocrinologista que tem que tratar a obesidade. Aqui também o senhor trata muito, existem muitos cães e gatos obesos? Sim, Catuxa, a gente tem um número elevado hoje de cães e gatos obesos, né, por conta da mudança do estilo de vida, né, os animais também acabaram apresentando, né, mudanças nos seus hábitos, né, e isso acabou interferindo no índice de prevalência desses animais com obesidade, né, e a própria obesidade predispõe também a transtornos metabólicos importantes, e aí que o endocrinologista, junto com as outras especialidades, entra para tentar controlar, melhorar e trazer uma maior qualidade de vida para esses animais. Então a gente acaba entrando, né, nessa questão do tratamento da obesidade, sim, também. Doutor, eu tenho curiosidade, né, é uma curiosidade minha, mas é de muita gente também. A questão dos cães, a gente coloca a alimentação duas, três vezes, né, de acordo com as recomendações, mas os gatos, eles têm vontade própria, então acho que a maioria das pessoas costumam deixar esse hábito, então é certo, a gente tem que deixar à vontade para a hora que ele quiser? Isso, tá, a gente tem que realmente deixar a alimentação à vontade para o felino, né, a gente só precisa ter o cuidado, né, realmente de garantir um bom alimento, um alimento balanceado, né, e talvez estimular mais a questão do gasto energético, né, estimular ações, brincadeiras, né, talvez trazer uma verticalização para o ambiente, para estimular ele a subir, né, a descer, e a praticar atividade física, para que ele não tenha um acúmulo energético e a formação de tecido adiposo, aí garantindo ele a um score elevado e a obesidade também. Doutor, então não tem como eu entrevistar um endocrinologista e não perguntar sobre diabetes, como é no caso de cães e gatos, tem muitos casos, como é que funciona, como é que a gente trata isso? Isso, a gente tem sim uma casuística super importante da diabetes, tá, tanto em gatos quanto nos cães, né, e o tratamento, ele é a base também de insulina, né, precisa ter o cuidado e o acompanhamento periódico desse paciente e investigar sempre outras causas, né, que ela pode estar associada também a outras doenças endócrinas, né, por isso que é importante todo paciente diabético ele passar com um profissional especializado, um profissional habilitado e com experiência para saber fazer a melhor conduta do caso. Existem alguns sinais que eu posso perceber no meu animal que eu me atende para trazer? Sim, pode, né, é um quadro bem similar, bem próximo ao quadro da medicina humana, o diabético humano, tá, o cão e o gato, né, eles apresentam aí um excesso de sede, um excesso de urina, né, a gente é comum pegar hoje os proprietários, os tutores, né, de maneira geral, chegando para a gente referindo a presença de formiga na urina, né, isso é bem comum, então já mostra a presença de açúcar na urina, né, e a própria perda de peso, né, o animal ele vai emagrecendo com o passar do tempo, né, e é nesse momento que a gente precisa identificar o quanto antes para ser feito o diagnóstico mais precoce. Entendi. Doutor, uma coisa que o senhor me falou que eu não sabia de jeito nenhum é que os animais também podem apresentar problemas com a tireoide, explica um pouco para a gente isso. Sim, além do problema da diabetes e da obesidade, né, a gente tem problemas na glândula adrenal, né, e também na glândula da tireoide, e a gente tem tanto pela falha, né, pela deficiência, pela diminuição na produção desses hormônios, como também a produção em excesso, né, e essa oscilação acaba levando a diversos transtornos metabólicos que precisam ser identificados e tratados o quanto antes. Olha, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que depois dessa entrevista vão surgir muitas dúvidas, e a gente procura de novo o senhor aqui para esclarecer. Tá ótimo, eu que agradeço. Tá bom, eu estou aqui à disposição. Tchau. 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 Gente, eu estou aqui com a Gabriela Moreira, que é fundadora da ONG Deixa Viver. Eu costumo dizer que é mais um anjo que a gente entrevista, sempre quando a gente encontra pessoas que se disponibilizam a fazer esse tipo de trabalho, a TV Pet Show corre atrás porque realmente são anjos que os nossos animais precisam. E eu te agradeço por receber a TV Pet Show para essa entrevista. Gabriela, como foi que surgiu a ONG Deixa Viver? Então, é um prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade, né, que acaba divulgando mais a nossa causa, e mais e mais pessoas vão aderindo a ela. A ONG Deixa Viver surgiu da necessidade de resgate de animais, né, por a gente ver muitos animais na rua, em situação de abandono, precisando de castração, de atendimento veterinário, de adoção. Então, um grupo de amigos se reuniu e fundou a ONG Deixa Viver, né. Então, somos atualmente seis voluntários fixos e atuamos castrando e resgatando alguns. Nós praticamos o SEDE, que é a captura, esterilização e devolução, que é preconizada pela OMS. A gente devolve para o ponto de abandono e outros a gente leva para as nossas residências e fica com o animalzinho até que ele seja adotado. E esses eventos acontecem nos finais de semana. Como é que funciona? Me explica um pouco melhor essa questão da castração. Vocês pegam, passam o tempo até o pós-operatório e depois devolvem. Como é que funciona isso? Isso, a gente captura o animalzinho, né, geralmente é do ponto de abandono que a gente toma cuidado e cuida dele nas nossas residências, medicando, dando uma alimentação mais reforçada. E quando ele está já em condições de voltar, infelizmente a gente precisa devolver, porque tem que pegar mais para castrar mais de novo. Dá uma dor no coração. Muito. Mas é um bem grande que está fazendo. É, porque pelo menos a gente dá uma controlada na reprodução, porque os gatos se reproduzem muito rápido. Inclusive, uma questão muito importante são as pirâmides que os veterinários formaram, que um casal de gatos, ao longo de cinco anos, é responsável por até 42 mil gatos. Então, os gatos se reproduzem em uma velocidade muito alta e a gente realmente, para tentar coibir esse sofrimento, tem que castrar. Aí são pontos que vocês fazem tipo um cadastro ou são pessoas que entram em contato e falam, tem um lugar que tem muitos animais, como é que funciona? Geralmente são pontos de abandono que nós tomamos conta e esses pontos ficam perto das nossas residências. Então, aquele ponto de abandono, uma protetora vai lá, alimenta, troca água todo dia, vermifuga, castra. E quando ela tem espaço em casa, ela resgata e aí, no momento oportuno, leva para a eventos de adoção, que acontece em pet shops, em shopping centers. Entendi. Aí começa a questão do veterinário. Vocês pegam para fazer a castração, isso tudo demanda muito custo. Quem é que arca com esses custos? É, ainda é cada um que resgata, apesar da gente ter clínicas parceiras, que fazem um preço diferenciado para as ONGs, ou protetores independentes, mas o geral sempre é do bolso do protetor. Agora a prefeitura começou com o vetimóvel, mas é um serviço que está iniciando e como houve muito tempo sem que nada fosse feito, realmente as ONGs têm que continuar o trabalho como se o vetimóvel não houvesse ainda. E a questão de adoção, vocês conseguem muita adoção ainda para gato? Ainda é difícil? É, o gato é mais difícil que o cãozinho, né? O gato está aumentando o espaço dele nas residências. As pessoas estão entendendo a independência dos gatos, né? Não é um animal muito caro para se manter. Claro que a gente orienta muito para aquele como uma ração, pelo menos prêmio, né? Se possível super prêmio, que seja composto o calendário de vacina deles, as vermifugações. Mas é um animal relativamente barato de criar e prático, né? Então muitas pessoas estão começando a acordar para isso, que não precisa levar para tomar banho, não precisa levar para passear. E estão adotando um gatinho, dois gatinhos, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, o gato não é um animal solitário, ele vive em colônias. E ele adora a companhia de outro animalzinho. Então tem muitas pessoas que estão adotando mais de um gatinho e esse mercado, entre aspas, está em expansão. Graças a Deus está aumentando o volume de adoção para gato. E diferente do que muitos pensam, o gato dá muito amor. Muito amor, não é traiçoeiro. A gente diz que eles são independentes, que não querem mais de jeito nenhum. Não, é que é outra espécie, né? Como o felino é uma espécie, canino outro, humano outro, cada um com seus comportamentos típicos, né? Eu sou apaixonada por gatos. Ah, eu acho que quando Deus criou um gato, ele estava apaixonado. Verdade, verdade. Gatos são incríveis. E como funciona se a pessoa quiser se voluntariar? Quem ela deve procurar? Como é que ele deve proceder? É através das redes sociais, né? No Facebook e no Instagram. No Instagram é o NG Deixa Viver e no Facebook tem uma página que é Deixa Viver. E como é que funciona se eu não tenho tempo para me disponibilizar e ser voluntária? Mas se eu quiser fazer a doação de ração ou de medicamentos, é do mesmo jeito, entra em contato? Isso, entra em contato, a gente busca a doação ou a gente fala o local que a gente vai estar fazendo evento naquele final de semana e a pessoa leva, entrega ou a gente vai buscar. Vocês sempre estão divulgando as feiras de adoções? Sim, nas redes sociais a gente divulga toda semana. Existe um critério para quem vai adotar? Vocês fazem uma entrevista? Como é que funciona? É, a gente faz uma entrevista para tentar realmente filtrar o máximo porque a gente está entregando uma vida, né? Na mão das pessoas. Então, a adoção é acompanhada pela ONG em caso de... Depois de feita a adoção? Sim. Se as condições não estiverem sendo cumpridas, né? O animalzinho não estiver bem ou não é uma adaptação, a ONG pega, recolhe o animalzinho de volta, né? E fica de novo com a ONG até encontrar outra casa para ele. Existe muito caso de a gente devolver? Infelizmente, sim. É triste? É muito. O animalzinho também fica muito arrasado. As pessoas não imaginam o quanto. Fica completamente deslocado, assim, de voltar para um local. Ele sente com certeza tudo o que está acontecendo porque fica triste, fica sem querer interagir com os outros, né? Acontece isso. E aí a gente foca nele, dá mais carinho, mais atenção para tentar compor de novo o humor dele, né? Olha, por mais pessoas como você. Ah, e você também, que adora gatos. E por mais pessoas que não me deixam viver porque isso é uma maravilha. Deus te abençoe muito. Ah, você também. Eu quero que só que tu repita mais uma vez a rede social para a gente colocar aqui. Para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês. No Instagram é ONG, deixa viver. No Facebook é uma página, deixa viver. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Como eu disse, existem determinados tratamentos onde a cirurgia é mais empregada e ela por si só pode ser curativa, a radioterapia, outras modalidades e uma delas é a quimioterapia. Então nós temos limitações também. Não é todo tumor, lógico, que se emprega a quimioterapia. Doutor, nós recebemos de várias pessoas essa pergunta. Quando se fala em quimioterapia nos humanos, a gente pensa logo nos efeitos. Vai cair cabelo, vários efeitos que acontecem. Nos animais também tem esses efeitos? Essa é uma boa pergunta. Porque como eu já falei, muitos tutores preferem fazer cirurgia ao invés de realizar quimioterapia. Muitas vezes nós precisamos da cirurgia e um tratamento adjuvante com quimioterapia. E um dos grandes medos dos tutores são os efeitos da quimioterapia. O que pode apresentar? O que meu animalzinho vai ter de efeito colateral? Um deles que as pessoas normalmente perguntam é se o animalzinho vai perder o pelo. Sim, existem algumas raças... Eu tinha essa curiosidade de saber. Existem algumas raças, principalmente animais de pelo muito longo. Vamos dar alguns exemplos. Maltese, Shih Tzu, Lhasa, Yorkshire. Animais de pelo longo, de um modo geral. Esses animais, sim, têm uma pressupção maior até perda de pelo. Mas isso eu quero deixar bem claro que após o término do tratamento, esses animais serão repilados, o pelinho volta a crescer. Isso também acontece com alguns gatos. Inclusive, perda até os seus bigodinhos. Isso também ocorre em gatos. Mas assim, doutor, e a nível sistêmico, o que nós podemos ter? Os efeitos são concentrados em dois momentos. Um físico e outro hematológico. O que seria? O que nós temos normalmente de efeitos? Náusea, vômito, né? Falta de apetite. E os outros efeitos, normalmente, nós encontramos, e são mais básicos, nós encontramos onde? Nos exames. Imunossupressão, ou seja, queda de imunidade. Mas eu quero deixar bem claro que quando a gente fala aqui de efeitos colaterais, de ter uma náusea, de ter um vômito, talvez ter uma diarreia, uma imunossupressão, nos animais esses efeitos são muito mais brancos do que em seres humanos. Algumas estatísticas demonstram que apenas 5 a 10% dos cães e gatos terão efeitos colaterais em quimioterapia. Olha que coisa maravilhosa. Em seres humanos, isso chega a 50%. Diferença. Muita. A diferença é muito grande. Então, por isso que nós sempre falamos que os tutores, eles têm que vivenciar a quimioterapia. Não que não vá ter os efeitos colaterais. Sim, os efeitos, eles podem vir. Mas, normalmente, serão minimizados com o suporte adequado, seguindo as orientações que nós damos no pós-quimioterapia. Então, assim, fica tranquilo que os efeitos são algo, muitos deles, previsíveis, e que nós conseguimos nos anteceder para, pelo menos, diminuir muito o efeito da quimioterapia para os cães e gatos. Doutor, há casos de contraindicação? Há casos, sim. Isso é uma coisa que nós nos debatemos muito. E, assim, quando nós vamos tomar uma decisão de realizar quimioterapia em um paciente, alguns fatores são levados em consideração. O score corporal, qual é a condição que aquele paciente se encontra, o estado imunológico, a propriedade do paciente, isso a gente leva em consideração. Quero deixar bem claro, né, porque ele é um pacientezinho idoso, que o animal não possa fazer a quimioterapia. Era outra pergunta que tinha para o senhor, se vale a pena fazer animal idoso. Sim, sim, vale muito a pena. Contanto que o paciente, o veterinário, junto com o tutor, esclareça-o muito bem dos possíveis efeitos, restabeleça uma condição fisiológica do paciente satisfatória, para que ele possa receber a quimioterapia adequada, sem grandes intercorrências. Então, assim, mas existe? Existe. Isso é um conjunto que o veterinário avalia e vê se tem ou não condições daquele paciente receber. E quando eu falo condições, nós estamos falando de condição paciente e da própria doença. Porque, infelizmente, infelizmente, alguns animais já chegam para nós com a doença em um estágio muito avançado, onde nós sabemos que mesmo a quimioterapia, que seria um tumor até responsivo, numa fase inicial, a quimioterapia não terá mais um efeito desejável, que traga qualidade de vídeo, uma maior expectativa. Então, muitas vezes, a gente pondera isso, vê um tratamento paliativo e aquilo que é melhor naquele momento para aquele paciente. Doutor, tem uma pergunta que foi a campeã. E eu vou ser bem direta. É caro, doutor, quimioterapia? As pessoas normalmente perguntam se um tratamento de quimioterapia é caro. Olha, tratamento de quimioterapia, de um modo geral, ela não é cara. Nós trabalhamos com medicamentos de alta complexidade, o que é classificado a quimioterapia, mas nós temos a vantagem que, na veterinária, nós trabalhamos com animais dos mais variados, pesos e tamanhos. Então, lógico, isso vai depender de quê? Qual é o tipo de tumor que o animal tem? Qual é o protocolo que vai ser utilizado de quimioterapia? Nós temos protocolos de quimioterapia com um medicamento, com dois, com três, ou às vezes até com quatro medicamentos. E isso vai depender do tipo de tumor. Com que frequência se faz essa quimioterapia? Lógico, e o fator tamanho, o peso do paciente, né? Porque, lógico, quanto maior o número de medicamentos e quanto maior o peso, ou seja, maior o volume que ele vai receber, vai existir um custo para isso. Mas, de um modo geral, eu quero deixar claro para todo mundo que tratamento de quimioterapia, ele não é caro. Lógico, porque o tratamento de quimioterapia não envolve só a administração do medicamento, ele envolve a monitoração. Não se pode fazer um acompanhamento de um tratamento que está em... de um paciente com câncer realizando quimioterapia sem os exames complementares. E eu estou falando de exames de sangue, os exames de imagem complementares, para acompanhar a evolução, que às vezes você precisa, em algum momento, mudar o protocolo do paciente. Então, isso, de uma certa forma, esse agregado complementar de exames, num contexto geral, pode tornar um pouco mais oneroso. mas, desmistificando o que muitos me perguntam, quimioterapia não é caro. Nós temos quimioterapias muito baratas, que têm efeitos excepcionais nos animais, que nós fazemos uso, e assim, os proprietários podem ficar tranquilos, que tudo é uma questão de conversar, ver o melhor protocolo para aquele paciente. Às vezes, realmente, nós temos protocolos muito bons, um pouquinho mais caro, mas tem sempre uma alternativa viável para se tratar aquele paciente com preços bem acessíveis. E ele está chegando. Fuinha, o que é a lenda das sete vidas? Nhan, 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 nhan. Olá, pessoal, repórter fuinha informa. Fucei, fucei. E aprendi sobre gatos e a lenda das sete vidas. Presta atenção, presta atenção. Existem muitas teorias. O mais provável é que eles ganharam a fama por causa do seu eficiente sistema imunológico. Já notou que é difícil gato ficar doente? Nhan, nhan. Mas também por sua exímia agilidade, que lhes permite cair sempre em pé. Mas por que sete vidas, nhan, nhan? Por razões culturais, místicas e religiosas. Em países de língua inglesa, são sete vidas. Na Kabbalah, nove vidas. Já para os árabes e turcos, também são sete. Eles passaram isso para espanhóis e portugueses, até chegar a nós. Repórter fuinha informou. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fuuu! Gente, esse fuinha já está deixando muita gente apaixonada por ele, viu? Olha, nosso programa está chegando ao fim. Mas semana que vem, estamos de volta. Eu, meu pet é lindo, repórter fuinha, dicas e muitas matérias interessantes. Então não esquece, o nosso encontro é todo sábado, às 9h30, aqui na TV Ceará. Com reprise todas as quintas. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri